Ok, aqui estamos apresentando um jogo do balão! Qual é a regra do jogo, Isaac? Fala! A regra do jogo, o balão não pode cair no chão. Então, a gente está brincando aqui e o balão não pode cair no chão. Você pode pegar o balão e não pode jogar, você não pode empurrar o seu oponente e nem jogar o balão no seu oponente. Mas aí, vamos mostrar às pessoas, Isaac, como que joga esse jogo. Vai, vai! Uma mão só, uma mão, Isaac, uma mão! Uma mão, isso, Isaac! Agora, duas mãos, duas! Two hands, isso, isso! Oh, meu Deus! Agora, fast, fast! Oh, meu Deus! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Vai, vai! Oh, meu Deus! Agora, com a cabeça! Com a cabeça, Isaac! Oh, Nunu! Oh, cabeça, cabeça! Oh, não! Caiu! Vem, Isaac, agora com... Vem cá, Isaac! Agora com o chute! Chute, Nunu! Oh, oh, oh! Poo! Poo! Olha! Oh! Ai, eu lasquei! Não! Se o seu balão cair, você perde! Mas você continua jogando! Ah, vamos, vamos! Agora a gente vai fazer balão cruzado! Vai, Isaac! Você joga o seu pra mim e eu joga o meu pra você! Vai, vai! Vai! Isso! Isso! De novo, de novo! Ok, gente! Vocês viram? É! O jogo é só os balão que tem em casa! É super baratinho! E você pode ter alegria com as crianças, entendeu? Arranjei um tempinho pra brincar com eles! Quem não gosta de balão, né, gente? Beijo pra vocês! Tchau, tchau! Tchau!